Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 29ª Sessão Ordinária no ano de 2021. Peço ao Excelentíssimo Senhor Secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, presente. Alex Pinheiro da Silva, presente. Alexandre Pereira, presente. Caio César da Silva Martori, presente. Jefferson Donizete Cardoso, presente. Joacildo Xavier dos Santos, presente. José Nézio Xavier Lemes, presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, presente. Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente. Valdinei Augusto Rodrigues, presente. Temos 12 vereadores presentes. Convido o nobre vereador e secretário Valdinei para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Provérbios 29, versículo 2 a 6. Sob o governo dos justos, alegra-se o povo. Quando governam os ímpios, o povo geme. Aquele que ama a sabedoria, alegra-se o pai. Mas o que alimenta meretrizes, dissipa a sua fortuna. O rei firma o seu país pela justiça. Mas aquele que é ávido de presentes, arruína-o. O homem que desongeia o seu próximo, arma uma rede aos seus pés. No caminho do ímpio há uma armadilha. Mas o justo canta alegremente. Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária do ano de 2021. Se algum vereador for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 187 de 2021. Autoria dos vereadores Alex Pinheiro da Silva, Valdinei Aparecido Mariano Franco e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 110 de autoria dos vereadores Alex Pinheiro da Silva, Valdinei Aparecido Mariano Franco e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa que é a Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 188 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente. Em atenção ao requerimento número 111 de 2021, de autoria do vereador Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 189 de 2021. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 113 de autoria dos vereadores Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, José Anésio Xavier Lemos e Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 190 de 2021. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 114 de 2021 de autoria do vereador Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 191 de 2021. Excelentíssimo presidente. Pelo presente, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica em complemento à resposta apresentada ao requerimento número 104 de 2021, de autoria do vereador Joacildo Xavier dos Santos. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 192. Resposta que é o ofício 69 de 2021, Projeto de Lei número 20 de 2021. Em atendimento ao requerimento número 69 de 2021, referente à solicitação de manifestação expressa do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza CETESP, informando que não possui interesse no imóvel, bem como nos informe a destinação que o Executivo pretende dar à área. Nesta oportunidade, encaminho a manifestação expressa do Centro Estadual de Educação Tecnologia Paula Souza, concordando com a devolução do imóvel para o município. Desta forma, vimos respeitosamente responder aos questionamentos por vossas senhorias apresentadas, limitado ao exposto. Fique com o meu voto de estima e consideração. Respeitosamente, Prefeitura Municipal de Piedade, 7 de outubro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 151, Botucatu, 17 de setembro de 2021. Senhor Presidente, em atendimento à Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Sente da importância da lei, com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, vimos apresentar a seguinte... Perdão. Vimos apresentar a seguir as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 4860, da Lei nº 4.320, Normas Gerais para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Artigos 4º, 5º e 48, da Lei nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Considerando os termos da Lei Complementar nº 101 de 2000, que impõe a Sabesp responsabilidades no sentido de acompanhamento e gestão de suas receitas, solicitamos à vossa excelência providências para registro e empenho orçamentário das despesas comprometidas com o serviço da Sabesp, no ano de 2022 e exercícios futuros, assim como o equacionamento financeiro dos débitos que se encontram em aberto. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer de vossa excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Atenciosamente, Engenheiro Maurício Tápia, Superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê. A Câmara Municipal de Piedade, criação de frente parlamentar regional em defesa da Represa do Pararanga. Solicito encaminhamento desse convite para os vereadores dessa Casa de Leis, que acontecerá no dia 25 de outubro, segunda-feira, às 10h. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração. Iara Bernard, vereadora. Ofício número 139 de 2021. Prezado Senhor, A Santa Casa de Misericórdia e Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Setembro de 2021. Subvenção com venda número 1 de 2019. Subvenção com venda número 2 de 2019. Subvenção com venda número 3 de 2019. Subvenção com venda número 1 de 2020. Subvenção com venda número 1 de 2021. Subvenção com venda número 2 de 2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Procedência, Poder Executivo. Projeto de lei número 56 de 2021. Dispõe sobre a ratificação e aprovação do Plano Diretor de Turismo de Piedade e da Outras Providências. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de vossa excelência e a dos nobres vereadores dessa igreja e a Casa Legislativa o projeto de lei número 56 de 2021, que dispõe sobre a ratificação e aprovação do Plano Diretor de Turismo de Piedade 2020 e da Outras Providências. A lei complementar estadual número 1.266, de 29 de abril de 2015, estabeleceu condições e requisitos para classificação de distâncias e de municípios de interesse turístico. E o nosso município cumpriu as exigências da referida lei complementar e passamos a ser município de interesse turístico MIT. Sendo assim, Senhor Presidente, tendo em vista a necessidade de urgência da apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da lei orgânica do município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa igreja, a casa legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, Prefeito Municipal. Mensagem, Projeto de Lei nº 56, de 2021. O presente projeto de lei dispõe sobre a ratificação e aprovação do Plano Diretor de Turismo de Piedade. A Prefeitura Municipal de Piedade, por meio da Diretoria de Turismo, tem trabalhado de forma integrada com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, para promover o turismo no município e identificar novas oportunidades para o desenvolvimento social e econômico deste setor. A Lei Complementar Estadual nº 1261, de 2015, apresenta uma oportunidade para que nosso município aprimore sua infraestrutura turística, fortalecendo um trabalho junto à iniciativa privada e sensibilizando ainda mais a comunidade piedadense para o turismo receptivo como vetor de desenvolvimento local. A presente revisão do Plano Diretor de Turismo, com a atualização do inventário da oferta turística e os estudos de demanda, que reúne a pesquisa de demanda turística real, são peças importantes para que piedade continue como um município de interesse turístico, realizando ações sólidas para alcançar o título de instância turística. Estância, perdão. A qualificação de piedade como MIT em 2017, pela Secretaria Estadual de Turismo e a ratificação pela Assembleia Legislativa no mesmo ano, foi um fato extraordinário, uma conquista histórica. Ressaltamos as possibilidades de turismo em piedade de acordo com a terminologia da segmentação preconizada pela Lei Cumprimentar Estadual nº 1261, de 2015. Turismo cultural, turismo rural, ecoturismo, turismo religioso, turismo náutico e turismo de negócios e eventos. O município de Piedade vem buscando há anos o título de cidade turística. Como antigo Plano Diretor de Turismo, conseguimos o título de MIT. Desde então, estamos nos dedicando com afinco na área. Prova disso, que cumprimos 76,23% do Plano Diretor em vigência. Este plano nos norteia para buscarmos o título de instância turística de forma técnica e profissional. Para finalizar, esse resultado servirá para indicar os avanços necessários ao setor e nosso município para torná-lo ainda mais competitivo no segmento de turismo. Assim, solicitamos análise por essa igreja à Casa de Leis, levando à discussão a vossa procuradoria jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, trinca de setembro de 2021, geral do Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 56, de 2021, dispõe sobre a ratificação e aprovação do Plano Diretor de Turismo de Piedade e da OXAS Providências. Geral do Pinto de Camargo Filho, prefeito do Município de Piedade e do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulgue e sançona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei ratificou e aprova o Plano Diretor de Turismo de Piedade, elaborado pela Diretoria de Turismo, apresentada em audiência pública, realizada no dia 8 de dezembro de 2020 e aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, o qual fica fazendo parte integrante da lei municipal, em consonância com as disposições emanadas da Lei Complementar Estadual, número 1.261, de 29 de abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação das instâncias e de municípios de interesse turístico e da providências correlatas e da Lei Municipal 4.415, de 16 de dezembro de 2015, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Piedade, PDDTP. Parágrafo único. A partir da aprovação desta lei, o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Piedade passa a se chamar Plano Diretor de Turismo de Piedade, consoante teor constante do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. O Plano Diretor de Turismo de Piedade deverá ser revisado a cada 3 anos após a vigência da presente lei. Artigo 3º. Fica o município de Piedade autorizado a realizar os investimentos necessários para a execução do Plano Diretor de Turismo de Piedade em parceria com o setor privado local. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de setembro de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Procedência Poder Executivo. Projeto de Lei nº 57 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória através de parcela única Santa Casa de Misericórdia e de Piedade para auxílio financeiro e da outras providências. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei nº 57 de 2021 que tem por objeto autorizar repasse de recursos a título de subvenção social à entidade Santa Casa de Misericórdia e de Piedade a fim de cobrir os déficits decorrentes das ações de enfrentamento da Covid-19. valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa a nossa manifestação de levada a preço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem Projeto de Lei nº 57 de 2021. O projeto de lei em referência tem por objeto autorizar repasse de recursos a título de subvenção social à entidade Santa Casa de Misericórdia e de Piedade a fim de cobrir déficits decorrentes das ações de enfrentamento da Covid-19. Conforme o plano de trabalho apresentado pela entidade, o recurso destinará o custeio de notas fiscais de oxigênio, materiais e medicamentos adquiridos entre maio e setembro de 2021. A Santa Casa de Misericórdia e de Piedade informa, reiteradamente, não ter suportado o pagamento de todos os custos, diante da alta demanda e do aumento de preços dos itens, encontrando-se em crise financeira, conforme ata de reunião anexa ao presente projeto. De pronto, ressaltamos que os serviços executados pela entidade são contínuos, permanentes, planejados e gratuitos, dirigidos à população e de extrema essencialidade. Feito que as tais considerações, apontamos que as subvenções sociais nos termos dos artigos 12 e 16 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1969, se tratam de transferências de recursos em instituições públicas ou privadas de caráter assistencial sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio. O artigo 26 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2001, discorre que a destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, deverá ser autorizado por lei específica atender as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Nessa mesma linha, temos a Lei Municipal nº 4.637, de 24 de julho de 2020, que aborda, nos seus artigos 23 e 26, parágrafo único, matéria pertinente sobre o caso em análise, cujos textos transcrevemos a seguir. Artigo 23. Durante a execução orçamentária de 2021, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício. Artigo 26. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direto ou indiretamente, necessidade de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único, de igual forma ao disposto no capítulo deste artigo, terem visto o relevante interesse público envolvido e, de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. No caso em tela, a verba que se pretende subvencionar a entidade de decói de crédito adicional emenda parlamentar impositiva sob o número 2021-069-2164. Ante o exposto, necessária propositura do presente projeto de lei. Por oportuno, solicitamos que a tramitação do presente projeto de lei ocorra em caráter de urgência na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, dada a premência no amparo financeiro à entidade para a garantia dos serviços disponibilizados. Aproveitamos o ensejo para manifestar votos de profundo respeito e elevada consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 7 de outubro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 57, de 7 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória através de parcela única Santa Casa de Misericórdia e Piedade para auxílio financeiro e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancione para o MUGA a seguinte lei. Artigo 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção especial e transitória à Santa Casa de Misericórdia e Piedade no valor de R$ 200 mil na forma e para as finalidades previstas nessa lei. Parágrafo único O valor mencionado no CAPT será repassado à entidade através de parcela única sobre a qual não incidirá qualquer tipo de reajuste. Artigo 2º A subvenção inferida no artigo anterior se destina ao custeio de notas fiscais de oxigênio, materiais e medicamentos diretamente relacionados adquiridos entre maio e setembro de 2021 para enfrentamento da pandemia de infecção por Covid-19. Parágrafo único Para recebimento da subvenção a entidade deverá estar habilitada na forma da legislação vigente. Artigo 3º As despesas com a execução desta lei correrão com recursos oriundos de emenda parlamentar impositiva sob o número 2021-069-21-64 onerada através da seguinte dotação orçamentária. 020801 Secretaria Municipal de Saúde Ficha 305 Subvenções Sociais 200 mil Artigo 4º A entidade beneficiada obriga-se a utilizar os recursos exclusivamente para os fins descritos no plano de trabalho apresentado. Parágrafo 1º Ao final do prazo de duração fixado no plano de trabalho apresentado a entidade deverá prestar contas junto à municipalidade nos modos previstos na legislação vigente. Parágrafo 2º O não cumprimento dos prazos estabelecidos no plano de trabalho acarretará sanções à entidade nos termos da legislação. Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir do recebimento do repasse. Prefeitura Municipal de Piedade 7 de outubro de 2021 Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Substitutivo Projeto de Lei nº 28 de 2021 do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco Dispõe sobre a divulgação no site oficial do município da lista de espera dos pacientes que aguardam por consulta de especialidade exames e intervenções cirúrgicas na rede pública de saúde do município e das outras providências. O prefeito do município de Piedade Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º O Executivo Municipal deve publicar regularmente no site oficial do município disponibilizado na internet a lista de espera atualizada dos pacientes que aguardam consultas exames e intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos compreendidos sobre a responsabilidade da saúde municipal relacionados à lista de espera. Artigo 2º A referida lista de espera deve ser formatada em um layout simples sem linguagem rebuscada e que permita ao munícipe entender as informações disponibilizadas. Ainda deve contemplar todos os pacientes inscritos na rede municipal de saúde que aguardam por atendimento conforme especificado na lista de espera. Artigo 3º A divulgação das informações de que trata esta lei deve observar o direito à privacidade do paciente que poderá ser identificado por meio do número de cartão SUS. Artigo 4º A lista deve conter as informações a seguir relacionadas. Inciso 1 Data de solicitação da consulta por especialidade do exame das intervenções cirúrgicas dentre outros procedimentos. Inciso 2 A posição que o paciente ocupa na fila de espera. Inciso 3 A relação dos pacientes já atendidos por meio de divulgação do número de cartão nacional de saúde CNS ou do cadastro de pessoas físicas CPF. 4º A especificação do tipo de consulta por especialidade exame de intervenção cirúrgica ou outros procedimentos. 5º A estimativa de prazo para atendimento solicitado. 6º Outras informações podem vir a ser inseridas conforme as necessidades aparecem. Artigo 5º As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as exposições em contrário. Justificativa Considerando que a Lei Federal nº 12.527 de 2011 denominada Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito constitucional às informações públicas e se firmou como marco histórico divisor de águas em matéria de transparência pública e que determina no seu capítulo 2 do acesso à informação e da sua divulgação artigo 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público observadas as normas e procedimentos específicos aplicados assegurar Inciso 1 Gestão transparente da informação propiciando um amplo acesso a ela e a sua divulgação. Considerando a Lei 8.080 de 1990 denominada Lei do SUS que determina no capítulo 2 dos princípios e diretrizes artigo 7º e tem 5 direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde Inciso 6 Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário Considerando ainda que este vereador constantemente tem sido interpelado por munícipes que reclamam da pouca transparência sobre o processo da lista de espera para consultas especializadas e exames e cirurgia dentre os procedimentos que exijam pré-atendimento perdão pré-agendamento resolvi apresentar este projeto de lei cuja finalidade principal é simplesmente dar transparência referida ao procedimento da lista de espera sendo constitucional em função de ser amparado pelas leis federais 2527 de 2011 e 8080 de 1990 bem como não gerando nenhum gasto ao município visto que o site oficial já é uma ferramenta digital de comunicação plenamente implantada e usualmente utilizada pelo executivo municipal bem como já havendo a produção de lista de espera por departamentos competentes da Secretaria Municipal de Saúde e finalmente atendendo aos direitos constitucionais dos usuários é que apresenta este projeto de lei a apreciação desta casa de leis para tramitação regimental e apoio aos nobres colegas no sentido de sua aprovação plenário vereador Roberto Rolim da Silva 6 de outubro de 2021 Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB procedência vereador Alex Pinheiro da Silva PTB projeto de lei número 30 de 2021 institui campanha de check-up geral das mulheres para alerta e prevenção de todas as doenças e da outras providências projeto de lei número 30 de 14 de outubro de 2021 institui campanha de check-up geral das mulheres para alerta e prevenção de todas as doenças e da outras providências o prefeito do município de Piedade Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sancione e promulga a seguinte lei artigo 1º esta lei institui a campanha check-up geral nas mulheres para alerta e orientação a todas as mulheres sobre diagnóstico precoce e prevenção de todas as doenças artigo 2º o poder público poderá priorizar e implementar as seguintes atividades inciso 1 exames anuais preferencialmente no mês de aniversário da paciente inciso 2 palestras sobre a importância da atividade física 3 medição de pressão arterial 4 orientação nutricional 5 indicação de exames preventivos artigo 3º na falta dos exames na rede pública poderão ser celebrados convênios entre o poder público e a iniciativa privada para a realização de tais exames artigo 4º as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário artigo 5º essa lei entra em vigor na data de sua publicação justificativa o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo representando 24,2% do total de casos em 2018 com aproximadamente 2,1 milhões de novos casos é a 5ª causa de morte por câncer em geral 626.679 óbitos e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres no Brasil excluído dos tumores de pele não melanoma o câncer de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões para o ano de 2020 foram estimados 66,280 casos novos o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres a taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira com 13,84 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2018 as regiões sudeste e sul são as que representam as maiores taxas com 14,76 e 14,64 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2018 respectivamente na mortalidade proporcional por câncer em mulheres no período de 2014 e 2018 os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país representando 16,5% do total de óbitos esse pagrão é semelhante para as regiões brasileiras com exceção da região norte onde os óbitos por câncer de mama ocupam o segundo lugar com 13,2% os maiores percentuais da mortalidade proporcional por câncer de mama foram os do sudeste 16,9% centro-oeste 16,7% seguidos pelo sul 15,4% e nordeste 15,23% como se não bastasse isso com o envelhecimento da população e a mudança do estilo de vida estudos apontam que doenças cardiovasculares passaram a liderar as causas de mortalidade feminina na frente do câncer de mama útero e ovário de cada 10 vítimas fatais no Brasil 4 são mulheres sendo que há 50 anos esse número não chegava a 10% sob o aspecto jurídico o projeto é legal visa resguardar a dignidade de pessoa humana e no caso em tela da mulher toda mulher tem direito de ser atendida por seu médico ser examinada e assim prevenir doenças e até mesmo a morte por essa razão conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desse meu importante projeto de lei informa conforme a neta o projeto com igual teor recebeu voto favorável da comissão de legislação da câmara municipal da capital plenário vereador Roberto Rulim da Silva 14 de outubro de 2021 Alex Pinheiro da Silva vereador PTB procedência vereador Alex Pinheiro da Silva PTB projeto de lei de lei nº 31 de 2021 altera a redação do artigo 4º da lei nº 4.037 de 29 de outubro de 2009 projeto de lei nº 31 de 14 de outubro de 2021 altera a redação do artigo 4º da lei nº 4.037 de 29 de outubro de 2009 o prefeito do município de Piedade estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei artigo 1º o artigo 4º da lei nº 4.037 de 29 de outubro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 4º é vedada a utilização de sistemas e fontes de emissão de som em veículos de propaganda num raio de 200 metros da distância dos edifícios públicos e privados tais como prefeitura municipal delegacia de polícia fórum hospitais ambulatórios médicos prontos-socorros escolas e igrejas artigo 2º esta lei tem vigor na data de sua publicação justificativo o projeto de lei tem por objetivo de estender a proibição de utilização de sistemas de som e edifícios privados corrigindo a omissão do legislador originário pelo exposto excelências coloco-me ao inteiro dispor dos membros dessa Câmara para em conjunto ou separadamente discutir ou aperfeiçoá-lo admitindo-se de bom grado sugestões e emendas que possam ao final determinar a aprovação desse projeto plenário vereador Roberto Rolinda Silva 14 de outubro de 2021 Alex Pinheiro Dacil vereador PTB o que é o requerimento hoje nenhum o que os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos nobres pares os projetos e os substitutivos serão encaminhados à procuradoria jurídica da casa e posteriormente às comissões faremos leituras e votações do requerimento requerimentos 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 número 117 de 2021 solicita informações sobre a destinação dos leitos de UTIs utilizados para tratamento da Covid-19 no município senhor presidente requeiro obedecidas formalidades sedimentais envolvida a igreja plenária que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referentes à destinação dos leitos de UTIs exclusivos ao tratamento da Covid-19 em nosso município mediante o controle da pandemia 1. O executivo pretende manter no município os leitos de UTI hoje destinados ao tratamento de Covid-19 passando-os para leitos normais de UTI 2. Foi efetuada alguma solicitação junto à regional de saúde 3. Houve alguma tratativa junto à Santa Casa nesse sentido justificativa com a diminuição dos casos de contaminação por Covid-19 existe a possibilidade dessas unidades de terapia intensiva serem desativadas porém ficou demonstrado que a Santa Casa possui condições técnicas para mantê-las razão de apresentarmos este questionamento uma vez que a instalação de uma UTI normal no município reivindica ação antiga da população e certamente poderá salvar muitas vidas plenário vereador Roberto Rolim da Silva 10 de setembro de 2021 Adilson Castanho vereador DEM Nilza Maria dos Santos Godinho vereadora PSDB Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva vereadora PSD coloco em discussão o requerimento excelentíssima mesa constituída nobres pares peço licença para a retirada da máscara quero saudar a todos população que nos acompanha motivo que me traz a tribuna é pedir o apoio dos nobres pares em relação a possibilidade da Santa Casa dar continuidade e adequar verdadeiramente como UTI mais uma UTI para uso normal uso do dia a dia do cotidiano da nossa população o porquê do requerimento a ideia desse requerimento surgiu porque nesse período de mais de um ano de pandemia a nossa Santa Casa ela veio se adequando iniciou acho que com cinco vagas de UTI de cinco passou para dez vagas e graças a Deus ela veio ao encontro da pandemia salvou muitas vidas e ajudou muito a nossa população e o questionamento do requerimento embora a gente saiba que a Santa Casa vem passando por um momento delicado financeiramente falando mas a gente tem que sim buscar esse diálogo e saber da possibilidade dessa parceria porque a gente sabe que até mesmo Sorocaba que é a nossa referência em se tratando da saúde existe um interesse por parte da Regional de Saúde que se tem uma UTI no nosso município e também é um pedido é um cramor da população de muitos e muitos anos e embora com tanta tristeza com tanta dificuldade que a gente passou perante a pandemia ficou provado que existe estrutura física ali na Santa Casa para se manter uma UTI uma ou mais UTI tem 10 mas que seja de início 5, 6 alguma coisa assim não posso precisar o número mas que verdadeiramente a gente tem em nosso município que a gente sabe que perdemos e perdem-se muitas vidas nesse interstício de tempo da vaga via cross muitas pessoas necessitam da UTI e de imediato e a gente sabe que o trâmite não é tão rápido da transferência em algumas situações chegam pessoas ser transferidas em vaga zero ou seja nem sabe se vai ter mas por desespero e tudo mais a Santa Casa acaba enviando em vaga zero o que que é a vaga zero a vaga zero nem tem certeza se para onde aquela pessoa vai tem a UTI ou uma semi-UTI coisa nesse sentido então ajudaria muito a nossa população obviamente que ótimo seria que fosse as 10 que existe hoje que ela se tornasse uma UTI fixa em nosso município a verba que custeia isso é uma verba que pode ser tanto em parceria é a própria entidade municipalidade e o Estado tem obrigação sobre isso a gente também certamente se isso vir a acontecer a regulação dessas vagas não será do município nem da Santa Casa será do sistema hoje que é o CROSS mas é uma oportunidade da gente pensar nisso temos aqui as pessoas os vereadores mais ligados à saúde que é o caso da Chuca do nobre vereador Xandinho também seria o primeiro passo a primeira discussão o encaminhamento desse requerimento saber da intenção da entidade da intenção da municipalidade para a gente poder pensar e achar uma forma de concluir isso então fica aqui o meu pedido de apoio aos nobres pares e eu tenho certeza que é do entendimento da maioria essa nossa necessidade muito obrigado o requerimento continua em discussão não havendo vereador para discutir coloco em votação não havendo Obrigado. Meu voto é sim, presidente. Obrigado, nobre vereador Joacildo. Com o voto do nobre vereador, o requerimento está aprovado por unanimidade. Senhor presidente, o próximo requerimento, número 118 de 2021, de minha autoria, eu solicito a retirada. Uma vez solicitada, a retirada está aceita. Requerimento número 119 de 2021, solicito informações sobre o abastecimento de água no bairro do Piraporão. Senhor presidente, considerando que há anos os moradores do bairro do Piraporão aguardam pelas obras de abastecimento de água que não ocorreram até hoje, requer a mesa ouvir do egrégio plenário e atendidas de mais disposições regimentais que se oficia o senhor prefeito para que encaminhe a sabés para os seguintes questionamentos. 1. Existe projeto para abastecimento de água no bairro do Piraporão? Em caso positivo, favor encaminhar projeto. 2. Caso haja projeto, qual a previsão para a realização da obra? 3. A sabés possui recurso para realizar essa obra? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento após ser procurado por moradores do bairro, que há muito tempo procuram informações e não obtêm respostas concretas sobre o assunto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2021. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Requerimento aprovado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 120 de 2021. Solicita informações sobre pavimentação no bairro Piraporão. Sr. Presidente, considerando que anos fala-se sobre a pavimentação das vias do bairro Piraporão, vídeo anexo, e que, no entanto, até hoje não foi realizado, requer a mesa ou vida egrédia plenária atendida às demais disposições sedimentais, seja oficiado ao prefeito para que preste seguintes informações. 1. Existe projeto para pavimentação no bairro Piraporão, em caso positivo, porque ainda não foi realizado. 2. Já foi realizado algum estudo para verificar a possibilidade de pavimentação no bairro? 3. As informações constantes no anexo procedem? Nos anexos, perdão. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento, após ser procurado por moradores do bairro, que há anos aguardam pelo início das obras e procuram respostas em relação ao assunto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2021. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir. Pela ordem, presidente. Pois não. Só foi citado aqui que tem anexo e no nosso sistema do SAPR não constam os anexos. Tem aí? Sim. Gostaria de examinar, por favor. Não, não. O que são esses anexos aqui? Presidente, eu... Para que a gente não perca aqui o andamento da sessão, existe a possibilidade, nobre vereador, de representar o requerimento, retirar, representar na... Não, presidente, ele pode ser votado, era só um tempo, só gostaria de ter visto quais eram os anexos e a gente viu aqui... Então, está em discussão o requerimento. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento nº 121, de 2021. Solicito informações sobre os postos instalados na Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba. Senhor presidente, requer a mesa ouvir do egrédio plenário e atendido às demais exposições sedimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas aos postos instalados na Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba, vizinho à ACM. 1. As empresas que estão colocando esses postos na margem da estrada têm autorização por parte do município? Em caso afirmativo, favor informar. Em caso negativo, favor justificar. Requeiro ainda que se encaminhe essa casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos munícipes que questionaram sobre a instalação dos postes, tendo em vista que há três postes fora dos padrões, um encostado no outro, e questionam por que não utilizam um só. Fotos em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 23 de setembro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Peço dispensa das formalidades. Vou direto ao assunto. Fiz esse requerimento, né, já desde outros mandatos. Eu venho cobrando muito em relação às companhias prestadoras de serviço no nosso município em se tratando de fiações e tudo o que existe. É um emaranhado de fio que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. O centro da nossa cidade parece, os postes parecem ter telha de aranha. De tanto fio, resto de fio, corta-se a linha, muda-se, não tira, não faz a retirada daquela. Em uma das ocasiões que eu fiz um requerimento, fizeram a limpeza, diminuiu um pouco, mas continua. E agora, para piorar a situação, tem a questão da fibra ótica, né, que é um novo modelo aí, por sinal, muito bom, uma tecnologia nova, mas pasmem. As empresas, creio que elas não se conversam, porque para pendurar um cabo, tem três postas no mesmo lugar. Tudo fora de padrão, um é de madeira, um é redondo e o outro é quadrado. Não se respeita o afastamento totalmente fora de padrão. E, como esses requerimentos já faz um tempo que está na pauta e não chega até nele, não só o meu, como de inúmeros requerimentos dos nobres pares, mas hoje eu recebi uma reclamação ali do bairro da Bateia, que até onde deu para levarem por poste, levaram por poste. Se agora não bastasse, rasgaram a estrada. Fizeram umas valas beirando a estrada, as margens das estradas, como também cortaram a estrada em algum trecho. Eu estou aqui reportando o que me falaram, amanhã eu vou até lá para ver isso. E a gente sabe. Dar como exemplo, essa linha em que a Sabesp fez desgotamento e abastecimento sanitário, ali do bairro dos Coutianos, nos trouxe um grande problema. Já foi arrumado ali por duas vezes, vem a chuva, leva embora. Por quê? Porque onde está a tubulação, não está compactada a terra. Mexeu com o solo, não compactou, vem a chuva, a água canaliza e vira as valetas. E segundo o que me falaram hoje, a Bateia está sofrendo com isso. Com as chuvas que estão tendo, a empresa que está levando a internet até lá, rasgou as margens das estradas e alguns pontos, atravessou a estrada e está formando-se as valas. Então, por que eu faço o requerimento? Existe algum projeto técnico? Porque não é possível que tenha um engenheiro por trás de um serviço desse. Não é possível que tenha um engenheiro que coloque a sua RP num trabalho desde aqui. Trabalho não, porque chega a ser vergonhoso. Os postes devem ser emprestados, comprados em sucata, porque não tem padrão. É um absurdo, um total absurdo. E três postes no lugar podem causar acidente, como o impacto negativo visualmente falando. É absurdo. Nós estamos aqui com um projeto que foi protocolado, que é relacionado ao turismo do nosso município, ao interesse do município se tornar verdadeiramente de interesse turístico. Mas a pessoa que vê uma barbaridade dessa daqui, as margens da represa e do Pararanga, dificilmente ele vai entender que a nossa cidade é uma cidade turística. Então, é um requerimento que eu estou fazendo. Peço o apoio dos nobres pares para a gente saber. É ótimo, precisa. A internet, a qualidade e tudo mais. Mas precisa ser organizado. Não é que a tecnologia tem que chegar, mas os postes é de 1.900 e bolinha. Peço o apoio dos nobres pares. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 122 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Guaraci Araújo. Senhor presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais, que se registre em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Guaraci Araújo, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 22 de março de 2021. Requeiro ainda que, após a deliberação, de essência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 24 de setembro de 2021. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSTB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 123 de 2021. Solicita informações sobre a implantação de rede de esgoto na Vila Xavier. Senhor presidente, considerando que o local se encontra próximo ao perímetro urbano e ao seu redor todos já possuem esse benefício, requer a mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas demais disposições segmentais, se oficia o senhor prefeito para que encaminhe ao setor de obras e a Sabesp os seguintes questionamentos de inquérito público. 1. Existe projeto para implantação de esgoto na rua 20 de maio, número 371, na Vila Xavier? 2. Por que no local ainda não há rede de esgoto? 3. Quais medidas a administração e a Sabesp estão tomando ou vão tomar para esse local que necessita desse benefício? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam pelo saneamento básico em suas propriedades, direito essencial a todos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de setembro de 2021. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por... Requerimento aprovado por... Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 124 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Wilson Rui Gomes. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Wilson Rui Gomes, com 86 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 29 de setembro de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, número 30 de setembro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 125 de 2021. Solicito informações sobre a cobrança de taxa de lixo sobre estabelecimento comercial no bairro Cotianos. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido a igreja plenária e atendidas de mais exposições regimentais que seja oficiada ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas à cobrança de taxa de lixo sobre estabelecimento comercial no bairro Cotianos. 1. O requerimento protocolado na Prefeitura no dia 7 de abril de 2021 sob o número 02684 de 2021, no qual se requer a revisão da taxa de coleta de lixo em estabelecimento comercial na rua Capitão Moraes, bairro dos Cotianos. Foi respondida? Se sim, favor encaminhar a resposta. Se não, por qual motivo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento presente o requerimento em razão da minha função fiscalizatória e para prestar esclarecimentos à população. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 4 de outubro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Mais uma vez, peço aos nobres pares a dispensa das formalidades. É até chato esta casa ter que fazer um requerimento com esse conteúdo. Mas como todos ouviram aqui, o requerimento feito por esse munícipe é do mês de abril. E segundo ele, até o momento ele não teve resposta do seu pedido. Nem pelo sim, nem pelo não. Eu fui até o setor competente, conversei com a pessoa responsável e ela também não me respondeu nada. E isso é o motivo de eu fazer o requerimento e pedir o apoio dos nobres pares. A gente sabe, né? As tarefas são muito dentro de uma prefeitura. Mas um setor tão importante e trata-se de valor, como que não responde uma solicitação de um munícipe? Temos esse caso, tem mais casos que chegaram para mim do mesmo setor. Talvez nós tenhamos aqui que nos reunir os vereadores aproveitando o ensejo e só para ilustrar, né? O motivo. Só para ilustrar e ajudar o entendimento e ajudar o entendimento ajudar o entendimento do requerimento, também temos uma questão aí que é a isenção do IPTU. Né? Se você observar hoje o que pede para isentar um agricultor que está na expansão urbana para isentar ele de IPTU é humanamente impossível ele apresentar toda a documentação. Exigem que ele apresente comprovante de todas as notas fiscais. Um pequeno movimento, vamos falar aí, uma pessoa que movimenta aí uma, duas, três por semana ou uma por dia. como que ele vai juntar todo esse documento e se ele levar até o setor competente todos esses documentos se nem o requerimento consegue responder. Fale para mim como que vai olhar nota por nota xerocada. Não existe isso. Isso vem em confronto com a questão ambiental, o uso excessivo de papel e tudo mais e não tem material humano para analisar nota por nota. Então é uma adequação, é uma mudança que nós vamos precisar discutir e fazer na lei para isentar o IPTU. Por que que eu falo isso? Por quê? Uma simples resposta relacionada à taxa de lixo está desde o mês de abril. Em média aí durante o ano uma pessoa apresenta lá 500 cópias de nota. Será que o setor tem material humano para analisar nota por nota? Eu entendo que não. Pelo que a gente vê no pedido desse munícipe. Então é o motivo do requerimento. Peço o apoio dos nobres pares. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 126 de 2021. Solicita informações sobre a manutenção do Jardim Oriental. Senhor presidente, requeira mesmo ouvir da igreja plenária atendidas de mais exposições regimentais que solicite o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. Quanto à manutenção do Jardim Oriental Saikishi e Yamashita, localizadas às margens da rodovia SP-250, há quanto tempo a prefeitura não realiza serviços de limpeza e poda da vegetação? Existe previsão para a realização de serviços? Favor justificar em caso negativo. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. É notório descaso com a manutenção do referido próprio municipal com o acúmulo de lixo e crescimento de vegetação local. Espaço público que necessita de cuidados frequentes por atrair muitos turistas. motivo pelo qual solicito um posicionamento da atual gestão municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de outubro de 2021. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Em discussão, o requerimento. Quero pedir novamente a dispensa das formalidades e parabenizar a nobre vereadora pelo requerimento. É o que eu falo. Temos aqui um projeto tramitando na casa que fala do interesse turístico do nosso município e um dos lugares bonitos, né? Que sempre foi reconhecido pela Pedra do Elefante e tudo o que tem realmente está em um estado de abandono. Assim como também fiz o pedido relacionado à pintura ali do portal, né? Quando se instalou o portal, a cor é uma cor muito bonita, né? É um vermelho que chama atenção. Uma cor bonita e se a gente for até lá, ela perdeu completamente o brilho, está opaca. Nobre, Edil, permite uma parte? Pois não. A respeito desse requerimento, eu gostaria de parabenizar a nobre vereadora Nilza. Eu fiz uma indicação em janeiro, dia 22 de janeiro de 2021, eu fiz uma indicação para a limpeza do Jardim Oriental e não obtive resposta também. Obrigado. Que agradeço. Como falamos, né? São coisas que não estão interligadas ao que nós estamos discutindo na casa, né? E estão próximos da cidade, não que todos os pontos turísticos, ele tem que ser valorizado, tem que ser bem cuidado. mas esse é o cartão de visita, né? É a entrada da cidade e não teve. A gente sabe que não é tão simples, né? Para vencer todas as demandas, mas estamos aí praticamente findando o ano e são coisas pequenas que a gente precisa cobrar mesmo e ter um retorno para a gente apresentar para a população. Não me lembrava da indicação do nobre vereador, mas está provado que não foi atendida. Então, se faz uso ao requerimento, né? Digo que sou favorável também. Continua em discussão. não havendo quem... Pois não. seu licença para tirar a máscara. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, colaboradores da casa, pessoal que nos acompanha pela rede social, público aqui presente. Fortalecer aí o requerimento da nobre vereadora. Eu praticamente passo todo dia ali perto do Jardim Oriental. Outro dia até passei por aqui justamente para dar uma observada que eu tinha visto o requerimento da senhora já ali e está quase que abandonado mesmo. Ele realmente precisa de uma limpeza lá e sem contar que ele fica meio estranho ali. Você não sabe o que está acontecendo ali. A gente passa por ali e, sei lá, parece que tem situações estranhas acontecendo ali. Então, ele precisa ser realmente limpado e, sei lá, achar uma forma de ser um pouquinho mais organizado aquele lugar. já vi algumas situações ali meio estranhas. Não dá para saber o que realmente estava acontecendo ali. Carro parado, algumas pessoas assim diferente, tá? Então, é muito complicado. O abre vereador Caio falou que fez a indicação para que fosse feita a limpeza em janeiro, né? Putz, estamos no mês 10 já e o presidente bateu muito na tecla aqui da questão do turismo, que é verdade e a indicação que não é do Jardim Oriental, mas eu fiz também pedindo a colocação de placas de logradouro na estrada Carolina Paz Grangeiro justamente por causa do turismo. Só que Piedade é uma cidade turística, nós temos que dar razão para isso, né? Fazer as coisas acontecerem para valer. De vontade, Vandir. Uma parte, Vossa Excelência. Só para... É bom a gente lembrar que esse ano teve um homicídio ali no Jardim Oriental. Era caso da pessoa se encontrar com alguém, combinou com alguém em rede social de se encontrar ali. Ao final era um emboscado e a pessoa foi vítima de um homicídio. Ali em decorrência não só em decorrência disso, mas esse descaso, esse crescimento inadequado da vegetação, tudo isso proporcionou para que ali fosse um ponto de encontro que acabou gerando um homicídio. Então, foi justamente situações parecidas com essas. Eu passei lá e confesso que fiquei preocupado. Sem contar que aquela estrada ali, a situação dela é terrível, aquela estradinha de terra. Eu vi algumas situações ali que eu fiquei meio assim. eu que sou homem, agora eu penso uma mulher passando ali. Então, tem várias situações que tem que ser vista ali para que melhore. Obrigado. Eu que agradeço. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 127 de 2021. Solicita informações sobre erro material na carteira de trabalho de professores contratados. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido a igreja plenária e atendidas as demais disposições segmentais, que seja disponibilizada informações sobre aparente erro material na carteira de trabalho digital dos professores com contratos temporários. Por que informações na carteira de trabalho digital dos professores contratados se encontram incorreto? As contribuições previdenciárias se encontram em dia e com o valor correto? Há previsão para correção do erro material? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Diversos professores me procuraram para questionar o motivo de suas carteiras de trabalho estarem apresentando os cargos diversos dos ocupados por elas. Em muitos dos casos, o cargo da CTPS não é o de professor. Como estabelecer que há implicações previdenciárias, visto que os professores possuem regime especial de aposentadoria? Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 13 de outubro de 2021. Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. requerimento aprovado por unanimidade. requerimento número 128 de 2021. Solicita informações sobre as linhas e horários de ônibus no município. Senhor presidente, requer a mesa, ouvir o egrégio plenário e atendidas de mais disposições segmentais, que seja disponibilizada informações sobre as linhas e horários de ônibus dentro do município. Com a pandemia de covid-19, houve diminuição na quantidade de linhas ou horários de ônibus entre os bairros do município. Se sim, há previsão para a retomada da normalidade? O Poder Público Municipal autorizou tais mudanças? Requeiro ainda que se encaminhe a essa casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento, tendo em vista que com a melhora nos índices vacinais de internação e de óbitos, a vida cotidiana está cada vez mais próxima da normalidade pré-pandêmica. Entretanto, muitos munícipes reclamam da quantidade de linhas e horários de ônibus. plenário vereador Roberto Rolinda Silva, 13 de outubro de 2021, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Mais uma vez, peço dispensa das formalidades e desde já quero parabenizar o nobre vereador pela autoria do requerimento. Realmente, é uma demanda da população muito grande nesse sentido. A gente sabe a questão, a dificuldade que a Vila El vem enfrentando para prestar o serviço no nosso município. Chegou para mim também por várias pessoas que usam e também os funcionários da prefeitura. A dificuldade que estão tendo pelos horários, pelas dificuldades de horário, diminuiu-se as linhas, ao invés de aumentar, ela diminuiu em muitos lugares. cito como exemplo o bairro dos Correios, dos Correias, é um deles. Tive ali cinco, seis reclamações da dificuldade de horário de ônibus naquela localidade. Veio até essa casa, teve discussões voltadas a isso, a preocupação, e é importante a gente saber nesse requerimento e talvez questionar mais ainda como que vai ficar o transporte no nosso município. Vai haver nova licitação? O que se pretende nesse sentido? Porque o aumento do combustível é, assim, humanamente impossível no momento em que não existe reajuste salarial, né? Estamos aí há quanto tempo o combustível só vem aumentando e as pessoas precisarem usar o próprio carro, até mesmo a moto. Uma pessoa comentou comigo, até ela citou, falou, Tirso, eu uso a moto pra vir trabalhar, eu tô gastando duzentos e vinte reais, duzentos e vinte reais de combustível na minha moto. Pois não, Bairro? Por favor, só pra ajudar nessa parte aí que o senhor está falando, no Piraporão o pessoal tem me cobrado muito também, porque tá tendo só dois horários. É um de manhã e outra tardezinha. Então, a pessoa que sai de manhã, que antes tinha um meio-dia, ele tem que ficar na cidade esperando até o último, que é cinco horas, se eu não me engano, e eles, muitos deles, estão pagando um Uber pra voltar embora. Então, eles estão pedindo pra ver se volta o ônibus, a linha, de meio-dia, pelo menos, pra ter três horários. Obrigado, nobre vereador, é isso mesmo, né? E pra concluir aqui o raciocínio, essa pessoa me relatou, ele falou, Tirso, eu ganho um salário mínimo, eu gastar duzentos e vinte reais de combustível na minha moto, onera demais o meu salário. É uma pessoa que trabalha, é um funcionário público que trabalha na Prefeitura de Piedade. então, a gente vê que a demanda, que a necessidade de uma resposta e de uma mudança no modelo é muito grande. Bairro Cartesal, e não Piraporão, desculpa. Ótimo, Baiano, obrigado. É, mas tem, creio que o bairro Piraporão também deve estar sofrendo pelas mesmas consequências e assim por diante. E a gente sabe também que existe uma queda de braço aí, né? não sabe se vai, se fica, o que realmente sustentava Vila Elvio dentro do nosso município era o transporte escolar. Hoje não tem mais e a gente não tem que tapar o sol com a peneira. Dificilmente uma empresa vai conseguir prestar um serviço de grande qualidade dentro do nosso município com essa realidade, né? Que é muito difícil manter o transporte público na nossa zona rural. Essa é a grande verdade. mas é de obrigação do Executivo e é da nossa obrigação cobrar sim que exista um serviço de qualidade e de quantidade para os nossos munícipes. Obrigado. Continua em discussão. Peço licença uma vez para tirar a máscara. Também peço dispensa dos cumprimentos. Então, também eu tenho sido procurado, mas principalmente pelas pessoas que dependem do ônibus para o retorno do trabalho. o pessoal do bairro Paulo Asimendes é bairro dos Ortiz ou do Correios também, presidente. Teve um servidor público também que me questionou em relação ao horário dos ônibus. Mas é difícil. O ônibus que vai Paulo Asimendes por exemplo, até estava conversando com o abrevereador Tatu ali tentando entender um pouco. O ônibus das seis da tarde ele vai até a rodoviária. Então, o pessoal que mora na Paulo Asimendes e alguns até ali no Matadouro tem dificuldade para ir embora e na maioria são mulheres então é difícil. Então questionaram isso e hoje mesmo alguns professores porque eles ficaram sem horário de ônibus para vir embora depende de carona e muitas vezes alguns que trabalham nos Ortiz por exemplo tem que vir da escola até a pista para pegar o ônibus e muitas vezes não tem horário de ônibus. Então a gente precisa entender o que está acontecendo porque senão é difícil, né? Alguns ali também principalmente na Paula Asimendes andaram comprando moto para ver se consegue resolver mas o gasto é complicado, né? Obrigado. Eu que agradeço. Continua em discussão. Peço licença para tirar a máscara. Senhor presidente, mesa, vereadora, vereadora Chuca queria também nossos funcionários aqui na casa cumprimentar meu grande amigo Tião Sebastião presente obrigado pela presença e a todos e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Esse requerimento é de extrema importância mesmo. Eu venho aqui reforçar esse requerimento e venho citar um bairro entre vários bairros Ribeirão Bonito, presidente. Ribeirão Bonito foi procurado por vários moradores no qual também deixo aqui todo o meu carinho à dona Jandira do Ribeirão Bonito onde existe morador ali que eles usam o transporte que vai no Bateia e um morador falou que ele anda 7 quilômetros para chegar na casa dele. E eles estão cramando a volta do ônibus no Ribeirão Bonito porque é um bairro também com bastante pessoas, né? E eles precisam muito e nós tivemos uma reunião até com um assessor do prefeito onde ele ficou de olhar com a empresa se havia possibilidade de retornar o transporte até o Ribeirão Bonito mas até agora ainda não foi tem resposta. Vem também citar ali na nossa região ali também o ônibus ele vai até o final da pista próxima do vereador Mauro, né? Mas, né vereador o pessoal do bairro do Ziverinha também ele solicita também pelo menos 3 vezes por semana, né? Para que o ônibus se desloque até lá porque eles vêm no médico eles precisam da... Permite uma parte? Pois não? Sim, realmente vereador os moradores do bairro do Ziverinha sempre reclamam pela falta dessa linha antes da pandemia já era dificultoso para ele porque a linha era pouco depois durante a pandemia então acabou e agora não voltou mais realmente faz sentido a sua colocação Obrigado vereador então a gente o pessoal comenta tem agenda de médico e não pode vir porque não existe transporte então o requerimento tem todo o meu apoio de extrema importância e pode contar com o meu voto obrigado presidente agradeço nobre vereador o requerimento continua em discussão boa noite a todos peço dispensa dos cumprimentos regimentais primeiramente trazer uma questão antiga eu não vejo sentido nenhum de diminuir linhas para conter a disseminação de covid até porque quanto menos linhas mais as pessoas se agrupavam num único ônibus mas águas passadas eu queria citar um 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 exemplo aqui que a gente está deixando esquecido que é o plano municipal de mobilidade urbana o município gastou com esse plano o município contratou uma empresa para fazer um plano municipal de mobilidade urbana e o principal meio de mobilidade dentro de um município é o transporte coletivo que hoje a gente não tem aí a gente tem também outros vários efeitos que a falta de transporte público acarretam que é por mais com mobilidade que o trânsito aqui em Pirate está ficando cada dia pior aqui se a gente tentar pegar entre 5 e 5 e meia essa rotatória é infernal a gente fica parado muito tempo ali parece que a gente está num município muito maior do que o município realmente é tem a questão de pessoas que nos procuram porque às vezes elas vêm cedo pra piedade pra uma consulta médica pra pegar o medicamento na farmácia e não tem transporte pra elas voltarem nem cedo e nem na hora do almoço às vezes elas têm que ficar esperando até o final da tarde e com isso elas acabam gastando às vezes o valor que elas gastariam com a medicação elas acabam gastando com o transporte pra ir pra aquele bairro que é mais distante por falta de de ônibus há também alguns servidores de algumas escolas afastadas que nos procuraram que estão sem ônibus pra ir trabalhar e hoje com a com a crise de inflação que a gente vem passando com as questões do mercado e com a baixa produção de carros de carros novos um carro semi novo tá muito mais caro do que tava há uns meses atrás então tá se tornando cada dia mais inviável a pessoa ter um carro próprio isso sem contar no preço do combustível então agora a melhor alternativa que a gente tinha pro nosso município era intensificar o transporte público e pelo contrário a gente continua como se tivesse começado a pandemia agora com um ônibus no início da manhã e um ônibus no final da tarde então tendo em vista todos esses outros efeitos da falta de transporte eu peço o voto favorável para aprovação do requerimento pra que a gente possa questionar o executivo até porque é bom lembrar que é o executivo quem detém a obrigatoriedade do transporte público e aí ele pode terceirizar essa obrigação que é o caso aqui em Piedade por meio de concessão ou permissão aqui em Piedade é um caso à parte mas é feita essa terceirização então o município também deveria ter autorizado essas mudanças e se o município autorizou está na hora do município solicitar o retorno dessas linhas que foram retiradas muito obrigado a todos opa bom é é uma situação uma situação terrível e logicamente que quem que não sabia que ia acontecer isso né isso é óbvio que ia acontecer isso como nós tivemos aqui uma pessoa explicando que ia fazer essa mudança agora é obrigação também nós principalmente do presidente de chamar essa pessoa para explicar aqui para nós o que que está acontecendo para explicar para nós ter uma resposta porque eu já estou cansado eu só falo é uma pena é uma pena que que aconteceu porque é isso não vai mudar então acho que melhor escutar ficar esperando sentado lá mesmo e e se virar como pode porque o ônibus acho que não vai ter não obrigado continua em discussão o requerimento não havendo mais vereador para discutir coloco em votação requerimento aprovado por unanimidade vamos passar agora a leitura das indicações né há muitos dias há muitas sessões que essa casa não lê as indicações não porque não quer obviamente mas pelo pela quantidade de matérias pela quantidade de discussão acerca dos requerimentos o tempo por mais que a gente sempre está aí passando um expediente a mais de uma hora 30 minutos a gente não chegava nas indicações então creio que aqui muitas das indicações talvez já foram até atendidas mas é importante que se leia e que saiba o interesse do vereador em dar o retorno à população indicação número 214 2021 indica a limpeza da galeria de águas pluviais da rua Eugênio de Oliveira Leite Vila Maria Jefferson Donizete Cardoso vereador PP indicação 215 2021 indica a manutenção da rua Emílio Vieira Cruz Vila Maria Jefferson Donizete Cardoso vereador PP indicação número 216 2021 indica melhorias na estrada do bairro Sarapuí de Cima Alex Pinheiro da Silva vereador PTB José Nézio Xavier Lemes vereador PP indicação 217 2021 indica estudo para celebração de convênio com a Associação Educacional da Juventude de Piedade a EJUP Jefferson Donizete Cardoso vereador PP indicação 218 2021 indica que seja colocada uma lombada no bairro Bom Pastor Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB indicação 219 2021 indica reparo de um buraco na estrada Messias Godinho Sobrinho José Nézio Xavier Lemes vereador PP Joacildo Xavier dos Santos vereador PSD Vande Augusto Rodrigues vereador DEM indicação 220 2021 indica melhorias no campo de futebol da Vila Moraes Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB indicação número 221 de 2021 indica implantação de rede de água em frente ao loteamento Alpes de Piedade Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação 222 de 2021 indica a reinstalação de um container no local onde já existia na rua do Rio Pirapora bem como da região sobre as pontes sobre esse rio na área central Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva vereador PSD indicação 224 de 2021 indica a construção de dois abrigos de ônibus na Via Antônio Leite de Oliveira Jefferson Donizete Cardoso vereador PP indicação 225 de 2021 indica a manutenção e recuperação da Praça do Carlos Augusto Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação número 226 de 2021 indica a implantação de sistema de fornecimento de água para as famílias residentes no bairro Castanho Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB indicação número 227 de 2021 indica a implantação da política municipal de práticas integrativas e complementares em saúde Nilza Maria dos Santos Godinho vereadora PSDB indicação 228 de 2021 indica a realização de estudo para escoamento das águas poluviais na rua Benedita Manso Vieira Alex Pinheiro da Silva vereador PTB indicação 229 de 2021 indica a instalação de iluminação pública em dois postos localizados na rua Chossaco no Rama 247 Parque da Torre em frente ao condomínio condomínio residencial Világio da Torre Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva vereador PSD indicação número 230 de 2021 indica a melhoria nas escadarias da Vila Olinda Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB indicação número 231 de 2021 indica instalação de placa de sinalização na Vila Olinda Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB indicação 232 de 2021 indica indica a colocação de contêineres no bairro dos Godinhos José Nézio Xavier Lemes vereador PP encerrou o nosso tempo as indicações lidas serão encaminhadas ao sententíssimo senhor prefeito municipal passamos ao intervalo regimental questão de ordem a gente não pode provar por meia hora para tentar terminar indicação não pode é leitura de matéria recebida o regimento fala leitura o que não pode é votação leitura senhor presidente questão de ordem o que não pode na verdade seria um requerimento porque o requerimento tem que ser discutido mas se for somente leitura pode isso matéria recebida foi recebida por nós é matéria recebida não pode ser desta casa né é matéria recebida é é uma discussão acho que o jurídico está aqui não quero entrar nesse nessa discussão mas é o regimento é bem claro é matéria recebida não matéria feita por esta casa o regimento é claro senhor presidente não pode não não eu entendo como matéria recebida se quer querer recebe matéria do vereador também é só um minuto vamos ver o parecer por questão jurídica é com a e com a e com a E aí E aí E aí Pela ordem que foi sanada a dúvida, realmente matérias recebidas, né? Então não é o caso da casa. São proposições, né? A casa propõe e o que a gente recebe são matérias recebidas. Eu não vejo problema nenhum, não é questão, para mim, independe, mas o nosso regimento, ele deixa esse entendimento e é o que nós temos que seguir na casa. Passamos ao intervalo regimental. Então, excelentíssimo senhor secretário, que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, presente. Alex Pinheiro da Silva, presente. Alexandre Pereira, presente. Caio César da Silva Martori, presente. Jefferson Donizete Cardoso, presente. Joacido Xavier dos Santos, presente. José Anésio Xavier Lemes, presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, presente. Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente. Valdi Augusto Rodrigues, presente. Temos 12 vereadores presentes e passamos à ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 16, de autoria, Poder Executivo, com emenda do nobre vereador, Wander Augusto Rodrigues. Projeto e as emendas já foram lidas e votadas. Consulto nobre espalho, se podemos dispensar a leitura do mesmo. Sim. Sim. Passamos à votação. Desculpa, coloque em discussão a redação final. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população que nos acompanha pelas redes sociais, população presente, uma boa noite a todos. O que me traz aqui para discutir sobre essa redação final é mais justificando realmente. Por quê? Eu fui o vereador que votou, na época, no projeto contrário. E diante da decisão da maioria, o projeto passou, o projeto aconteceu, foi aprovado as emendas, foi aprovado o projeto. E hoje em dia, hoje, é somente a redação final que está aqui no mérito. E não mais o projeto. É somente a questão se a redação final, de acordo com o que foi decidido aqui nessa casa, está correta ou não. Então, eu não estou discutindo mais o mérito do projeto e não vou votar sobre o mérito do projeto, mas sim sobre a redação final. Se foi feita a alteração de acordo com a emenda e se está correto. E diante disso, eu voto favorável. Então, meu voto hoje é favorável, que é em relação à redação final. Obrigado pela atenção. Continua em discussão a redação final. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação a redação final. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 14 de 2021. O projeto também já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Só para ilustrar, na verdade, está aqui na pauta. Esse projeto ainda não foi votado, ele foi somente lido. Processo 7.700 de 2021, projeto de lei 14 de 2021. Institui o controle social colegiado de serviços públicos de saneamento básico e o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade, FUNSAIP e outras providências. Parecer do relator. O presente projeto segue regular tramitação nessa casa, com a leitura em plenário e parecer jurídico. Requisitos para que seja criado o Fundo de Piedade é a existência de um plano municipal de saneamento básico atualizado. Neste ponto, cumpre-me ressaltar que o plano vigente em nosso município se encontra desatualizado e que o PL 16 de 2021, de autoria do Poder Executivo, visa proceder tal atualização. Desta forma, entendo como medida mais prudente e adequada que o presente projeto de lei fique suspenso até que haja aprovação do PL 16 de 2021, que verse sobre a atualização do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto de piedade. Conclusão. Dessa forma, opino pela suspensão da tramitação do presente projeto até que haja aprovação da atualização do PL 16 de 2021, que é a atualização do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto de piedade. Obedecida tal condição, opino pela aprovação do presente projeto de lei. Ao parecer, sala das comissões, 25 de maio de 2021, Comissão de Justiça e Redação, Vande Augusto Rodrigues, membro relator, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Comissão de Obras e Serviços e Serviços Públicos. Projeto de Lei nº 14 de 2021. Aparecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir o seu cromit nesta casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2021. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Anézio Xavier Lemes, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva Mendo. Comissão de Finanças e Orçamento. Aparecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao projeto de lei, que deve seguir o seu cromit nesta casa. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2021. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Anézio Xavier Lemes, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei, número 39 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidos e votados. Consultos nobres vereadores se dispensam à leitura do mesmo? Sim. 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 Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação o projeto. Sim. Projeto aprovado em segundo turno por... Vamos lá. A pauta aqui também está falando do projeto. Na verdade, a primeira votação, essa que votamos, é a emenda do projeto. A emenda está aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda número 2. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Passamos à discussão da emenda número 3. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Emenda número 3. Emenda de número 3, aprovada por unanimidade. Passamos à discussão da emenda número 4. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Todas as emendas foram aprovadas pela maioria em segunda votação. Passamos agora à discussão do projeto de lei. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação o projeto. Projeto também foi aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à comissão de justiça e redação para a redação final. Passamos ao projeto de lei número 31. Projeto e as emendas já foram lidos. Consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão de justiça e redação. Comissão de justiça e redação. Projeto de lei número 31 de 2021. Dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela lei número 3.740, de 9 de outubro de 2006, na forma que especifique e dá outras providências. Parecer do relator. O presente projeto segue regular tramitação nesta casa com a leitura em plenário e parecer jurídico. Analisando o projeto, constatamos que ele obedece aos ditames previstos em relação à iniciativa, competência e justificativa. Quanto ao método da proposta, houve diversos apontamentos pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, seja por a tecnia legislativa, por erros materiais e ilegalidades, ou por evidentes contradições a outros projetos de lei que tramitam nesta Casa, e tiveram seu protocolo após o protocolo do presente projeto. Entretanto, o Poder Executivo apresentou nova minuta, que visa corrigir todos os apontamentos da Procuradoria Jurídica da Câmara, dos vereadores, e foram protocoladas emendas para corrigir trechos do projeto, que acabaram não sendo corrigidos na citada minuta. Sendo assim, o texto não possui vício de constitucionalidade ou legalidade. Conclusão. Dessa forma, entendemos que não há impedimento legal ou de redação para aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual opinamos pela regular tramitação. É o parecer, Sala das Comissões, 7 de outubro de 2021, Comissão de Justiça e Redação, Vande Augusto Rodrigues, membro relator, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio Cesar da Silva Martori, vice-presidente. Coloco em primeira discussão a emenda nº 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda nº 1. Emenda modificativa nº 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação para incorporação das emendas, após serem encaminhadas as demais comissões. Passamos ao projeto de lei nº 32, com emendas dos vereadores Adilson Castanho e Vande Augusto Rodrigues. Projetos e as emendas já foram lidos, consulta os nobres pares, se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei nº 32 de 2021. Dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de Piedade e da Ocas Providências. Comissão de Justiça e Redação. O chefe do Poder Executivo encaminhou o projeto para apreciação dessa Câmara Municipal em 8 de julho de 2021. O projeto tem por objetivo o novo plano de zoneamento do município, que visa a regulamentação das normas de zoneamento para o uso, ocupação e parcelamento do solo do município de Piedade a partir do macrozoneamento definido pelo plano diretor do município. O projeto atende os preceitos legais, pois é de competência privativa do Executivo conforme disposto na Lei Orgânica Municipal. Atende aspectos formais do regimento interno e os termos do artigo 30, inciso 1 e 7 da Constituição Federal, que estabelece a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover no que couber adequado ordenamento territorial. Em 25 de agosto foi realizada a audiência pública nessa Casa para discussão dos projetos de lei nº 31 de 2021, revisão do plano diretor, e 32 de 2021, novo plano de zoneamento do município de Piedade, com o objetivo de assegurar a participação da população. As orientações constantes no parecer da Procuradoria Jurídica da Casa foram quase que em sua totalidade acatados, conforme emendas apresentadas por vereador-membro dessa comissão. Com relação às demais emendas propostas ao projeto, entendemos estar aptas a tramitar na Casa e, em tempo oportuno, serem submetidas ao plenário quanto ao mérito. Conclusões. Sendo assim, opinamos pela legalidade e aprovação do projeto, bem como emendas propostas. É o parecer, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora, Caio César da Silva Martoli, vice-presidente, Vandio Augusto Rodrigues, membro. A título de esclarecimento para quem nos acompanha na rede social, nós anunciamos o número da emenda com relação ao projeto de lei que está sendo votado. Porém, no nosso placar, nosso placar eletrônico, o número da emenda que aparece está na sequência do sistema. Então, quem nos acompanha aí, às vezes, pode não entender. Esse é o esclarecimento. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda número 1. Emenda aditiva número 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Coloco em primeiro turno por unanimidade, coloco em primeira votação. Emenda aditiva nº 2, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda nº 3. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda aditiva nº 3, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda nº 4. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação. Emenda aditiva nº 4, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda nº 5. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda aditiva nº 5, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda aditiva nº 6, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Emenda aditiva nº 5, aprovada em segundo turno por unanimidade. primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 8. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda modificativa número 8, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 9. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda modificativa número 9, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 10. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda modificativa número 10, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 11. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda modificativa número 11, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 12. Não havendo vereador para discutir, e coloco em primeira votação a emenda. Emenda modificativa número 12, aprovado em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 13. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda. Emenda número 13, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 14. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Emenda modificativa número 14, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda de número 15. não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. emenda de número 15. Emenda de número 15, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão votação a emenda de número 15. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação o projeto. o projeto e as emenda de número 15. O projeto e as emendas serão encaminhadas a comissão de justiça e redação para incorporação das emendas ao projeto. Após ser encaminhado as demais comissões. não havendo mais projetos em pauta nem havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão.